Música Fala turma, eu sou o Vinícius Caxangá, o estágio aqui do canal do Luna E tô aqui ó, na Ilha do Retiro tá, pra acompanhar essa partida de hoje Esse clássico das Mundinões, né, o primeiro de 2023 entre Esporte e Santa Cruz, certo? E hoje eu vou gravar aí, né, esse vlog pra vocês acompanharem Agora são por volta aí das 2h30, né, cheguei bem cedo Mas a ilha já tá praticamente lotada aqui a sede E a galera já tá puxando pelo Esporte Nado, ó Música E é isso, turma, tô aqui pra gravar esse vlog, né, pra vocês da partida de hoje, tá? Deixa o like nesse vídeo, tá? Tá até difícil de eu falar, mas deixa o like, se inscreve no canal e fica aí com as imagens Tamo junto Música 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 Tô aqui com esse cara que todo mundo já conhece, né E que no vlog anterior, ele acertou aí quem ia fazer gol, né Luciano Gilba, você disse que ia fazer gol e que ia fazer gol e falta E fez, então hoje eu vou te perguntar Vai cá pro jogo e quem faz gol, Juba de novo? O jogo hoje vai ser 2x0 pro Esporte Eu não posso acertar quem ia fazer os dois gols Mas hoje tem gol de Juba e de falta ainda, viu Pode, pode, pode gravar, pode ficar aí clipado Pode fazer o que quiser, depois me cobrem, tá certo? E um cheiro no coração de todo mundo E de vocês também que tão aí secando Eu sei, vocês tão secando Os meus amigos, os teus amigos A nação toda que vem pra cá hoje, tá lindo isso aqui 2x0 Esporte Dentre desses dois gols, Luciano Gilba de falta A produção vai tá colocando aí na tela se tu acertou ou se tu errou, beleza? O Gilba tem que fazer um pico pra mim também Porque eu não tô dando assistência, mas eu tô botando energia pra fazer gol Tô acertando os gols dele, né? Isso aí Valeu, Nicolás, tamo junto Tô aqui, ó, com o inscrito do canal do Luna, certo? O perfil dele, como é? Fala pra galera aí, o nome do teu perfil que é muito famoso nas lives? Hater do Caxangudo, né? Agora, antigamente era o fã do Caxangudo Mas falou muita coisa sobre o esporte aí Eu fiquei na dúvida agora Ele que não gosta, né? Porque a gente tá falando do Bahia, mas faz parte E agora o nome dele é Hater do Caxangudo nas lives Enfim, quero perguntar pra você Hoje Que expectativa, né? Pra esse jogo, esse clássico contra o Santa Cruz E o palpite pro jogo de hoje Quem marca gol? Tô confiante Hoje eu acho que Jorginho em clássico Ele não vinha aparecendo Mas hoje eu acho que ele marca Gol de Jorginho, gol de Gil O Bruno Magdalenovo 3 a 0 pro esporte hoje 3 a 0, tá confiante, né? Pipico hoje Que é o carrasco, né? Do esporte E não vai marcar gol, não Pipico passei branco Hoje o Sabine Teren vai Vai cair pra ele Fechou, fechou Valeu, tamo junto Tô aqui com o Vitor Que é inscrito do canal do Luna, certo? Vitor veio pra esse clássico de hoje Entre esporte e Santa Cruz Vitor, é o teu primeiro clássico Entre esporte e Santa Ou você já viu pra outro jogo aqui na ilha? Primeiro, primeiro clássico Já vim pra outros jogos Que foi contra São Paulo Flamengo Mas esporte perdeu Mas clássico é o primeiro E a expectativa pra esse teu primeiro clássico Placado o jogo de hoje E quem faz gol, né? Do time do esporte Hoje é... 3 a 0 3 a 0 Jogo de quem? Juba, Fagnelov e Labandeira Aí tá certo É o Vitor Valeu, Vitor Tamo junto É isso, turma Hoje eu vou ficar aqui, né? No setor das sociais, né? A gente tá tentando aí A cada vlog diferente Pegar um setor diferente também, né? Pra vocês verem aí Como é acompanhar o jogo na Ilha do Retiro De... Nos diversas arquibancadas, né? A gente fez aí já na cadeira de ampliação Foi na cadeira especial Se não tô enganado Que tava aí Eu e o Felipe Luna, né? Hoje eu tô sozinho Mas vou acompanhar o jogo aqui Das sociais Tentar fazer... Vou fazer umas imagens, né? E tentar pegar, quem sabe Algum golzinho, né? Então, é isso Vamos embora Lá dentro eu mostro como tá Essa atmosfera dentro do campo Lá dentro eu mostro como tá O que é isso? É isso aí 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 Se inscreva. 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 Vamos ver. Se inscreva. 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 O que é isso? 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 O que é isso?